Que cor cê foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Que cor cê foi fazer no mato? Eu precisava cortar lenha, genar o meu bem Eu precisava cortar lenha Quem é que tava lá com você, Maria Chiquinha? Quem é que tava lá com você? Era filha de Sadona Eu nunca vi mulher de bigode, Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de bigode Ela tava comendo jamelão, genar o meu bem Ela tava comendo jamelão Então vai buscar uns que eu quero ver Maria Chiquinha Então vai buscar uns que eu quero ver Os passarinhos comeram tudo Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha Então eu vou te cortar a cabeça Que cor cê vai fazer com o resto, Genar o meu bem? Que cor cê vai fazer com o resto? Com o resto Ah, Maria Chiquinha O resto pode deixar que eu aproveite direitinho Que cor cê vai fazer com o resto, Genar o meu bem Tchau, 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 tchau 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 Ah, Maria Chiquinha, sei que não tome jeito, viu? Obrigada, gente. Chegou o momento de mais uma convidada. Ilustre. A gente tá chique, hein? Muito chique. Que moral, hein, nega? Que moral. Bom, a gente não tem nem o que falar dele. Não, e o mais chique, ele veio como músico. Chique é rimo. Veio tocar na banda. E achei o máximo que aceitou o convite na hora. E tô muito, muito feliz. Me sinto muito honrada de tê-lo aqui no nosso palco. Com vocês, Lulu Santos. Olha só, Lulu Santos no nosso acústico. Que moral, hein? Tá vendo só? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL